Como ter as pernas grossas, coxas grossas? Eu recebo diretamente essa dúvida e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um simples exercício que você pode fazer com o peso do corpo apenas pra aumentar a massa muscular da região da coxa. Olá, aqui é o Vinícius Possebon, criador do sistema queima de 48 horas e pra mostrar esse exemplo, antes eu quero dar um exemplo de uma das seguidoras aí que é a Isis Bueno, vou botar até a foto aqui do lado, tá? Na realidade, a Isis estava me contando a história dela, ela é uma pessoa que perdeu 20kg fazendo somente dieta, só dieta. E aí qual que é o problema de você perder 20kg fazendo somente dieta? É provável que ela tenha perdido muita massa magra nesse processo. Então vocês podem ver pela foto que até a perna dela era um pouco mais fina e ela fala até, deixa eu ver que eu tô aqui, que eu vou botar o print e ela fala assim, resultado de mais ou menos 5 semanas de exercícios realizados em casa, gastando poucos minutos por dia com o programa queima de 48 horas, tá aqui. E vocês podem ver que a coxa dela deu uma engrossada, tá? Isso é massa muscular. E por que isso aconteceu? Porque o processo dela de redução de peso foi feito somente com dieta, ela perdeu muita massa muscular. Então um dos maiores efeitos agudos em poucas semanas é fazer com que, ela fazendo os treinos queima de 48 horas, de alta intensidade, né, pra regiões localizadas, isso era consequência disso acontecer, de aumentar a massa magra da coxa. E isso na realidade hoje o metabolismo dela com certeza vai agradecer, porque isso vai conferir pra ela uma certa segurança no longo prazo, pra ela não aumentar de novo o peso e até mesmo diminuir com mais facilidade e ter, e assim, se ela for comer uma pizza, se ela for comer um x, um doce, ela não aumentar aquele peso, né, porque ela perdeu 20kg, pra ela não aumentar e não ter aquele efeito de sanforo. Então parabéns isso pelo resultado, esse é o efeito inicial, agora a tendência é que você comece, né, a definir mais o corpo, tá? Parabéns. Então, na realidade existem duas maneiras de você, né, aumentar a massa magra, a massa muscular de determinado membro. Existem dois tipos de estímulos, um é tensional e um é metabólico, tá? E pra aumentar a massa muscular não necessariamente você precisa trabalhar com muita carga, com muito peso, que eu vejo pessoas botando mais peso e treinando mais, né, o ego do que praticamente o corpo. Então, existe o estímulo metabólico que é, que você induz uma certa, sabe aquela ardência que você sente quando tá fazendo algum exercício? Isso é um estímulo metabólico e é ótimo, tá, pra poder fazer com que você aumente a massa muscular de determinado membro. No caso aqui é a coxa, que é uma dúvida que eu recebo, né, frequentemente. Então, eu vou mostrar pra vocês um exemplo de três exercícios, três simples exercícios que vocês podem fazer, né, do conforto de casa. Eu tô aqui na, né, vim gravar esse vídeo por causa dessa dúvida, o pessoal tá tomando um café lá, depois eu vou tomar um café rapidinho aqui, vou gravar pra mostrar pra vocês. E aí, vocês vão ver, na realidade vão ser três simples exercícios, 20 segundos cada e vai dar um minuto de estímulo, tá? Um minuto de estímulo. Acabou esse um minuto, esses três exercícios, você dá 25 segundos de descanso e repete de 8 a 10 vezes. Vai ser praticamente um treino de membro inferior focado em coxa de alta intensidade, tá? E lembra, alta intensidade não é alta sobrecarga, tá? Você pode fazer um treino de alta intensidade somente fazendo elevado número de repetições e, né, dependendo da maneira como você faz o exercício, é um ótimo treino, tá? Então, levanta do sofá, levanta de onde você estiver e faz isso comigo. Eu vou só mostrar o exemplo e você segue aí, tá? Então, na realidade, são, como eu falei, três exercícios. Você vai fazer primeiro o agachamento aqui, até 90 graus só, com salto, tá? 20 segundos, tá? Solta o ar quando sobe, lembra, só agacha até 90 graus aqui, solta em 90 graus. E aí, você fez, sem descanso, você faz o agachamento profundo e salta aqui embaixo, ó. 90, 20 segundos, tá? Lá embaixo, sobe até 90 graus e salta. E aí, você faz exercícios 20 segundos um, 20 segundos o outro. E depois, você faz saltos unilateral, que é aqui, ó. Por mais 20 segundos, agacha bem em máxima amplitude, tá? Se você fizer isso, vai dar três exercícios. Já fiquei um pouco ofegante. Três exercícios, 20 segundos cada, um minuto. Um minuto, 25 segundos de descanso. Repete de oito a dez vezes, tá? Você vai sentir uma ardência nas pernas. E essa ardência, ela é ótima. Tanto pra quem quer aumentar a massa muscular, quanto pra quem quer emagrecer. Porque no processo de emagrecimento, só o fato de você ter dado um estímulo intenso, seu corpo vai ficar recuperando, né, no que eu digo, 48 horas pra repor. O glicogênio, fazer a síntese proteica, repolorização de membrana. Bom, termos aí técnicos que não convém pra você saber. Você só tem que fazer, né, e obter resultado, tá? Então faz esses três exercícios bem localizados pra membro inferior. Normalmente as mulheres gostam mais desse tipo de exercício. Então, você faz, né, no conforto de casa, tá? Um minuto, 25. Um minuto, 25 segundos, oito vezes, tá? E, de repente, até no final do treino, você não vai tá conseguindo fazer o movimento totalmente perfeito. É normal, você não vai conseguir manter o movimento completamente perfeito no final do treino, porque você já vai tá fadigado. Então, desacelera, porque o ideal é que você faça o movimento o mais rápido possível. Mas no final do treino, você desacelera pra não compensar tanto em outras regiões, tá? Mas o movimento realmente não vai ser perfeito. Tá? Muito obrigado. Na realidade, até ontem recebi o depoimento de uma pessoa, não somente pessoas alegras que estão se transformando, né, com o sistema queima de contentuosa, mas também especialistas que estão emitindo opiniões. E eu recebi o depoimento da Marinessa, que tá aqui, que tem um currículo invejoso na nossa área. Ela já foi diretora de uma das maiores redes de academia do Brasil, dizendo realmente que o Brasil precisava de uma mensagem como essa, né, diferente de exercício, pouco tempo, né, e nada dessas coisas bitolada aí que consome o tempo das pessoas hoje em dia, né. E fico muito feliz porque não somente pessoas alegras que estão reconhecendo, mas também profissionais da área. E já dizia o Michael Jordan, né, talento vence jogo, mas só a equipe ganha o campeonato. Então essas pessoas estão do meu lado e a gente tá formando uma equipe que tá mudando muitas vidas. Espero que você entre também nessa equipe, porque junto a gente vai vencer esse campeonato e vai tentar reduzir ao máximo o número de percentual de pessoas com obesidade e sobrepeso no Brasil e que está no mundo, porque existem pessoas da Espanha, Portugal, Argentina e Uruguai que estão fazendo o sistema queima de 48 horas, tá? Então se você gostou desse vídeo, primeira coisa eu te peço, aplica, tá? Depois você comenta aqui embaixo me dizendo o que você sentiu e se você conseguiu chegar lá com esses 3 simples exercícios repetidos de 8 a 10 vezes com 25 segundos de intervalo em cada. Assina o nosso canal do YouTube, que deve ter aqui um link aqui em cima. Se você estiver no blog, novamente, comenta aqui me dizendo o que você achou no YouTube, enfim. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa informação, porque eu vou mostrar pra vocês, estou provando cada vez mais como minutos, 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 muitos poucos minutos podem mudar a vida das pessoas, tá? Então agora eu vou lá tomar um café aqui, pessoal, e fico até aqui, um próximo, fico aqui, né? E até o próximo vídeo, até mais. Vou tomar um café agora. E aí, tem café ainda pra mim aí?